Senhoras e senhores, bem-vindo ao meu canal, trazendo aqui o episódio 24 de Days Gone. A gente parou aqui mesmo, né, no episódio anterior. E a gente tá procurando Lisa, né. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Tá à noite, né, pessoal. A noite em Days Gone é extremamente perigoso. E, pessoal, gostaria de lembrar vocês também, ó, que quem não adquiriu o jogo até o momento e deseja adquiri-lo, ele tá no valor de R$42,00 no dia de hoje, hein. Tá em promoção. Vocês deveriam aproveitar quem tem interesse, né. Recomendo esse jogo muito. Daqui a gente pegou eles no último episódio, né, esses caras aqui, esses safados. A gente tá procurando a menina, né, velho. A menina, coitada, velho, uma criança. Sofrendo. Ali tem uma horda. A gente vai deixar eles por enquanto, né. Não é o momento da gente ir atrás da horda. Tudo tem o seu tempo. E agora tem os lobos aqui. Deixa o acampamento se virar pra você. Vocês frenético aí, né. Vocês estiverem vindo pra cá, né. Será que estão vindo? Estão vindo, não. Acho que eles não vêm. Muita volta aqui, hein. Praticínio pelo jeito, hein. O cenário é magnífico, velho. E aí? Eu passei pra ver como tá indo esse folgado. Como é que você tá, Busman? Já cansou de ficar deitado? Aí, Buser. Você não pode entrar, Deacon. Vamos, Deacon. Como é que ele tá? Ele precisa descansar. Deixa de palhaçada, Ed. Eu te perguntei como ele tá. Eu tô bem, eu tô legal. Nada bem. Merda, que frio. Mas eu trouxe uns notímióticos. Insuficiente. Insuficiente. Espera um pouco. Você disse que se eu... Eu disse que podíamos tentar. Agora só podemos esperar. Esperar. O quê? Beleza. Deacon. Deacon. Quer saber? Tem uma coisa que eu posso fazer a respeito. Deacon, Deacon. Pare, pare! Eu sei que quer quebrar alguma coisa. Dá pra ver nos seus olhos. Quer saber? Vai em frente. Mas vai em frente lá fora. Ed, eu posso. Olha. Não tem mais nada que possa fazer. Eu só preciso. Eu só preciso. Por favor, vai pra casa. Pra casa, Deacon. Ok. E é isso, velho? Ele vai sobreviver? Sim, esquiso. Ele vai ficar bem. Ele só precisa de uns dias. Vem comigo até o chalé. Quero te mostrar uma coisa. Eu tenho mais o que fazer. Eu tô arriscando o pescoço aqui. Pode confiar. Você quer ver isso. Só escuta. Uns meses atrás, um vagabundo chegou no acampamento, contando um monte de histórias doidas. Disse que trabalhava no aeroporto, que tava lá em Farwell quando a merda estourou. Uma noite, eles estavam esperando um voo de Portland, só que ele nunca chegou. O avião tava transportando carga da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha? É, tá me entendendo? Remédios, coisas de médico, um cargueiro cheio. Talvez tenha até uns anti, sei lá o quê. Antibióticos. É, é, umas paradas dessas. Bem isso. Onde? Tá aí, vê se fala mais baixo. Vamos conversar lá dentro. Eu não gosto desse cara, velho. Eles estavam avançando, correndo do meu lado. Então, tinha um vagabundo trabalhando na torre de controle quando um avião desapareceu do radar. Puf, ele sumiu. Rapidinho. Mais ou menos... Aqui. Ao sul do Monte Washington. Foi o que ele disse. Caiu intacto. Pouso forçado ou coisa do tipo. O cara ouviu o piloto sangrar até morrer com a bacia quebrada depois de pousar. Ok, então você não mandou ninguém atrás disso. Não. Por que não? Porque o velho não deixa. Iron Mike, mas que... Ah, entendi. Rippers. Você aprende rápido. Tudo ao oeste da Iron Ridge aqui pertence ao Carlos e o seu grupinho de carecas que querem ser frenéticos. Merda. Então, se você for até lá e for pego, corre pro norte, irmão. Senão o tratado do Iron Mike com a Rest in Peace vai... Beleza, entendi, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Por que tá me contando isso? Ah, espera aí. Primeiro, eu não tô te contando nada. Lembre-se disso. Segundo, você é um vagabundo. O que eu vou fazer? Te segui como se eu fosse um pau mandado te manter longe de encrencas? Beleza. Eu tenho muito mais o que fazer. Saquei. Você é um cidadão de bem, não é, Esquizo? Eu só tô tentando sobreviver. Como todo mundo. Aí. Faça o que tiver que fazer. No fim das contas, é tudo o que temos. Sabe como é? Eu sei como é, Esquizo. Deixa o rádio ligado. Vou fazer contato. Agora você vê. Iron Mike, 500 de confiança. Ele é meu irmão. Velho, eu não sei nem. Eu até dei uma paradinha aqui. Mas é, Esquizo. Sempre podemos contar contigo. Caralho, e agora? Qualquer coisa é melhor do que ficar parado nesse buraco. Eu até dei uma paradinha ali. Porque, sinceramente, cara. Eu não gosto daquele doido ali. E a gente precisa comprar munição, velho. Pô, cara. Eu não queria comprar munição, velho. Eu queria coletar munição. Eu tava até usando o arco e flecha pra economizar as munições. Comprar munição, comprar silenciador. Vender nossos esquemas aqui. E aí, cara. Como é que tá a vida? Ok, beleza. Por enquanto é isso. A gente precisa também tonar a nossa moto. Mas não dá. A confiança tá a um só. Aqui tá o negócio de armas. E aí? Como é que tá? E aí, Blair. Então, pessoal. O que eu ia falar, ó. Eu comprei essa daqui, ó. A M14. E eu comprei esse rifle C8 aqui. Só outro sniper. É, foi só isso. Achei que tinha comprado a pistola, velho. Eu tô viajando, será? O que eu falei no episódio anterior. O meu plano é essa escopeta aqui, velho. Bom, o meu plano é comprar tudo, né? Todo mundo é assim quando joga esse jogo. Essa aqui é muito boa. Dispersa multidões. É. É isso, né? Agora a gente precisa pegar os silenciadores. Pronto. Essa é boa. Ficou bem melhor. Prontinho. Beleza. E a gente precisa... Nossa, velho. Olha as munição, cara. Fica cada vez mais caro, velho. Beleza. Ótima escolha. Mandou bem. A gente vai ter que se equipar bem pra poder ir pra lá, né? Eu tava pensando também, pessoal, em a gente pegar... E ir de arco e flecha, né? Fica a nossa besta. Porque a munição a gente pode ir vendo no caminho, né? Mas também a questão do... Se a gente encontrar carros de polícia, a gente pode ir ver também, né? Eu acho que vamos desse jeito mesmo. É. A gente se vê. Eu acho que não tem nada que a gente pode vender aqui em alimentos. Eu me lembro de ter pegado uma caça, né? Mas eu vou dar uma olhada. Mesmo assim. E a gente não pegou mesmo. Precisamos de mais potes e panelas. Essas aqui estão bem acabadas. Eu sei. A gente vai precisar de combustível pro nosso veículo. Deixa eu ver se eu acho a nossa moto aqui. E primeiro também, eu tenho que analisar se eu... Não, eu vou abrir o portão. Eu tenho que analisar se eu vou pra lá primeiro, né? Onde é que o Esquizo falou. Aê, Sanjão. Tá aí? Sim, Esquizo. Tô aqui. Então, aquela parada que a gente tava discutindo... Vou precisar de um tempo. Eu preciso conferir a segurança na fronteira com o Iron Bud. Dá uma olhada nos Reapers, saca? Não, Esquizo. Não faço a menor ideia. Por que você não desenha pra mim? Até parece, palhaço. Não esquece, eu tô me arriscando aqui. Eu não quero me arrepender. Enfim, logo eu entro em contato. Enquanto isso, arranja alguma coisa útil pra fazer no acampamento. Prova que o Iron Mike acertou pra variar. Tá bom, beleza. Você que sabe. Você que manda. Desligo. Aê, Sanjão. Onde você tá, irmão? Tô aqui, Esquizo. Mas eu não sou teu irmão, caralho. Aê, por mim tudo bem. Só tô fazendo o que eu posso pra ajudar o seu irmão. Aquele assunto que a gente falou? Vamos dizer que você devia ir pra lá agora. Ah, é. Tá falando da fronteira com os Reapers. Engraçadinho. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só disse que se você quer dar um rolê, como vocês vagabundos chamam, rodar pela estrada, agora seria uma boa hora pra isso. Sim, Esquizo. Como sempre, eu saquei. Desligo. Depois tava esse ponto de interrogação, a gente já vai pra lá. Deixar a moto aqui, porque... Ah, mas que meio bando de estupro. Dois ladrões e assassinos. Tão fazendo o que aqui, hein? Procurando um novo fácil? Acho que vi alguém ali. Caramba, essa foi difícil. Elas não vão aparecer. Elas não vão aparecer. A arma aqui, pessoal. É a mesma tecla. Aí troquei de arma. Nada importante. Só esses vagabundos aqui mesmo. Mas eu parei. Vou dar uma volta nessa pedra aqui, que às vezes eles pegam reféns. Tá, vamos lá então, né? Achar combustível e ir pra lá, né? A nossa moto e ir naquela boca, lá. Boca dos bichos ruins, né? É só marcar no mapa, né? Fica aqui. Ah, não sei não, hein, velho. Pessoal, vou fazer uma coisa diferente nesse episódio. Que a gente tá precisando. Vamos pra base da Nero. A gente precisa fazer o nosso alpado, que eu já falei no episódio anterior, né? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só me localizar aqui, que eu não tô me enxergando. Peraí, aqui. Agora eu me vi. A gente vai nas bases da Nero. Missões de história. Aqui é o quê? Escolher ponto de controle. A gente vai fazer essas missões aqui da Nero primeiro. Que a gente tá precisando upar, né? Que a gente tá muito lerdo. No caso, eu tô muito lerdo nessa questão aí, né? A única coisa que eu sei que eu preciso tomar cuidado é as hordas, né? E aqui é a serralheria, né? Aqui tem uma horda, se eu não me engano, né? Mas cuidado, hein? Tem uma horda aqui. Não me engano, a horda tá aí dentro. Vou até deixar a nossa moto no jeitinho aqui. Que qualquer coisa a gente dá no pé. Não pula, né? Não, ele não pula, não. Nossa, velho. Tecnologia da IPA. Mas muito cuidado, velho. E aqui é B.O. Regra número 1. Alto-falantes. Alto-falantes. A gente criando um ponto de controle aqui. Dando tudo certo, claro. O dia que a gente decidir enfrentar a horda, a gente simplesmente vem pra cá, salva o nosso jogo. E a gente enfrenta a horda. Eu acho que até vai ficar marcado como um ponto de acesso rápido, se eu não me engano, viagem rápida. Ah, ali tá um negócio ali, ó. Tava procurando ele, ó. É isso aqui, ó. Vocês sabem, né? É um barulho aqui... Opa. Ajeitei a câmera errado. Um barulho aqui... Virou um inferno. E agora eu preciso achar o outro. E é o melhor... A gente tá no melhor horário, pessoal, pra fazer isso. É só não fazer barulho. Fica aqui e não faz barulho que você vai sair de boa, velho. É o melhor horário. É o melhor horário e também... E também a gente precisa tomar cuidado. Botar o combustível já, né? Tem mais um ainda. Eu não vou ligar o negócio, não. Só vou botar o combustível. Eu preciso achar o negócio, né? Onde é que tá o gerador, velho? Será que eu tô certo de que... Passei pelo gerador e não vi? Ali tá ele. Fiu. Tava precisando. Tem um alto-falante. Eu preciso achar esse alto-falante custe o que custar, velho. Porque... Se ele fazer barulho, ferrou pra nós, hein? Aqui ele vai fazer barulho. Onde é que tá esse outro, cara? Onde é que tá esse outro, cara? Onde é que eu tô fazendo, velho? Cara, cadê outro negócio, velho? Agora a gente pega o combustível e abastece a nossa moda. Ah, eu vou ver. Pronto. Que bom. Cara, será que não tem outro? Será que era esse daqui? Pra gente ligar lá, vai tá muito ruim, velho. E aí tá um. E onde é que tá o outro? Esse aqui a gente já resolveu. Deixa eu subir aqui em cima a última vez aqui, só pra ter certeza. Nossa, é ali em cima, velho. Tá ali em cima, ó. Como é que eu vou desarmar essa praga ali, velho? Os caras já fizeram na estratégia, hein? É ali em cima mesmo, cara. Os caras já fizeram assim, pensando, os caras vão vir aqui e eles vão tentar capturar esse negócio aqui. Então vamos botar ali em cima pra complicar a vida deles. Tá aqui, desarmar? Aê. Acho que agora a gente pode ligar. E agora dá pra ligar. Qualquer coisa, se não der certo, a gente dá no pé. Coletar uns recursos aqui, né? Impostível. Não tem nada pra gente coletar. Vamos negar o negócio aqui. Deu barulho, vazei, pessoal. Já vou deixar bem claro, hein? Deu barulho, vazei. Porque não é o momento de eu estar enfrentando o Arda. Droga, desgraça. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Já fiquei preso aqui, velho. Não consigo passar? Consigo. Vazei. Do outro jeito. Baixo cada vez. Essa horda da serralheria aqui é, é murcha, velho. Daí, olha o palante. Daí, olha o palante. Não consigo. Ah. Ah! E aí! Não, deixa quieto, depois do seu pack eu vou eliminando, o alto-falante vai ficar chamando eles mesmo, só que a horda vai ficar presa aqui provavelmente, e ela não apareceu né, ela não apareceu, só apareceu os frenéticos perdidos por aí Pô, gastar munição é osso hein Pô, gastar munição Pô, gastar munição Quebrou meu facão velho É, estou muito ao redor lá né cara, eu acho que tá lá o negócio, deve tá em alguma árvore Já tô sem arma de corpo a corpo Olha o seguinte, eu vou esperar dar uma acalmada aqui e eu volto Ainda mais resolver nada eu pegar e ir agora pra cima Se não me engano tem um lá Se não me engano tem um outro posto avançado que eu deixei o alto-falante ligado, deixei mesmo velho Só jogar com o que tem um outro posto avançado que resolve o problema Só jogar com o que tem um molotov lá que resolve o problema Pra eu ver aqui se eu pego e já marco outra Essa aqui é da história, que tem uma também pra gente pegar e capturar que eu não capturei até hoje Bom Estão tudo doidos Essa é a melhor armadilha que tem pra pegar frenético pessoal Deixa minas de aproximação lá Vou criar uma horda, tá se formando uma horda ali Eu acho que tá pegando de pouco a pouco da horda Porque tá na hora de eles acordarem né Mais ou menos por aqui o alto-falante Aquela desgraça de alto-falante Eu não consegui nem ver Daqui a pouco é soma ainda aqui Não dá nada não Se não sumir também né Vai ser dia Então vamos fazer o seguinte Eu vou pra outro local Esse não deu né Pra outro local Tá Tem um próximo aqui né Que é isso aqui Mas se a gente vai fazer no próximo episódio pessoal Eu vou finalizar por aqui mesmo Eu vou dar início aqui mesmo A continuação né Vou pensar como é que eu vou fazer Se eu vou tentar capturar ali ou não né Ou espera amanhecer e aí a gente volta pra cá Mas eu já agradeço Valeu e fui E aí